Música Eu tô respirando Música 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 A to ještě nesvítí, počkáj, že rozsvítíme Co si jsme tam to rozsvítali? Hm A jak jsi to říkala maminka, cože to jsou koule? Koule Jsou na stronečku koule A já ti něco ukážu, jo? Tady takhle to zmáčkneš, jo? Matkneš ty sama? Jééé Jééé Co hezký Jéé 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 To mi ještě Jéé É que é o que? Tati. É Dvonete. Tati. Isso é também que a cura. Koula. Tati. Tati, tati. Tati! 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 No! São to ozdoby! Tati! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A vám to sluší Aby vám to nezůstalo Salam Aby vám to nezůstalo Na 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 Dáš mi kusínku? Teda a obejmeš mě Ráda Aby vám to nezůstalo Je tu Ježíšek Teda je Byl Aby vám to nezůstalo Aby vám to nezůstalo Aby vám to nezůstalo Poquno Já se dám do seu nome. Tady si to pôd'i rozdílat. Sim. Pôde a vida. Não há que eu não pise. Não. Não tem um pouco. Não há que eu não pise. 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 Amor de você? É um pouco queira. Sim. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Eu não sei se eu falar com as duas coisas E aí E aí E aí Eu já sei que eu estou Eu vou te ouvir A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.